O Senhor esteja composto e está dentro de lá, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, amém, 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 amém. O que é da terra, dependência a Deus e fala das coisas na terra, aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas não aceita o seu testemunho, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, vai nas palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O pai é o filho e entregou culpa em sua mão. Aquele que acredita no filho, possui a vida em Deus. Aquele porém que me agita o filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação.